Duas pessoas morreram em um acidente hoje na BR-116. Veja nos destaques do dia. O acidente foi por volta das nove da manhã, perto da cidade de Manuel Vitorino, no sudoeste do estado. A batida foi entre uma carreta e uma caminhonete. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, as duas pessoas que estavam na caminhonete morreram no local. O motorista da carreta não teve ferimentos. Por causa do acidente, o trânsito ficou parcialmente interrompido, o que causou engarrafamento até o fim da manhã, quando a rodovia foi liberada. Os corpos foram levados para o DPT de Jequié. Duas casas foram atingidas por um deslizamento de terra em Ilhéus, no sudoestado. Em um dos imóveis, os moradores conseguiram sair às pressas e ninguém ficou ferido. Eles disseram que esse mesmo local foi fortemente atingido pelas chuvas em abril deste ano. Segundo a Defesa Civil, o município está em alerta laranja. De ontem para hoje, já choveu mais de 20 milímetros na cidade. A afiação de um poste pegou fogo hoje de manhã na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos, em Salvador. O fogo começou por volta das 10 horas da manhã e assustou moradores e quem passava pela avenida. Os fios dos postes ficaram espalhados pela rua. Ninguém ficou ferido. Segundo a Neo Energia Coelba, as chamas teriam começado por causa de uma rede irregular de telefonia e internet. Técnicos foram ao local e, no fim da manhã, ainda dava para ver fogo em algumas fiações que estavam no asfalto. O trânsito teve que ser parcialmente interditado para o trabalho das equipes. Cerca de 170 residências e lojas ficaram sem luz e a energia só voltou no fim da tarde. E moradores do Bon Joá, em Salvador, fizeram uma manifestação na região do Largo do Retiro, entre o fim da tarde e o início da noite. Eles atearam fogo em pneus e outros materiais inflamáveis para fechar a pista. O motivo do protesto seria a morte de um homem durante uma operação da Rondesp no bairro. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para desobstruir as vias. Segundo a Transalvador, a pista já foi liberada nos dois sentidos.